Bem-vinda. Obrigada. Como está, menina? Estou bem, estou feliz. Ora, como sabem, a Marta Andrino está neste momento na nossa comunhão, agora aqui, e daqui a bocadinho em Morangos, com açúcar em férias de verão, verdade? Exatamente. Já acabaram de gravar, foi divertido? Eu adorei. Eu adorei. Tanto do inverno como do verão. Pois tu fizeste todos, não é? Sim, fazendo tudo, sim. E mudou muito a estrutura da série do inverno para o verão? Não, a minha história continuou e para pior. Continuas a ser um bocadinho mazinha? Sim, sempre para pior. Mas mais despides? Alguns. Tu não. Eu não. Tu não és dessas. Eu não sou dessas. Não, 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 não. Não, não, não. Nós vamos despir, mas é a vida de Marta Andrino, como uma casca de cebola, a pouco a pouco, neste videopop. Agora, agora, claro, temos vídeos com toda a certeza. Por todo lado, existe quem procura fama. Os grandes palcos, os holofotes acesos, são o objetivo maior destes candidatos a superstar. Mas querem ser artistas, mas nem todos lá chegam. É verdade. Estes, por exemplo, não têm mesmo queda nenhuma. Ora, lá está. Checa a ver. Gosto. Oh, meu querido, já não tem idade da esta vida. Não sei, digo eu. Nem idade, nem peso. Bom, mas não te calhou mal. Vá. Amoros. Aquilo é um turquinho. É um javali, tá? É parece um javali, não te parece? Aquela é cena do tenho um javali ou algum com isto aqui. Eu estava a pôr. Grete. Lá está. Leva com ele. É verdade. Falar em javalis. Não é nada. Estava a brincar. Senhora António. Lá está. A lei da física. Este senhor não estudou a lei da física. Não, não estudou. Mas olha, acertou. É o chamado. Apertadinho é que é bom, não é a equipa. É. Equipa festivaleira. Não parece, não parecendo que eles são tímidos. São muito festivaleiros. É a remodelação. Despesa. 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 Despesa.